Amo o Maicon te amo, Maicon te amo, Maicon te amo, Maicon te amo, Maicon te amo Há uma chique nenhuma, você só quer destruir meu dinheiro Bom meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Como você viu pelo título, é isso aí mesmo Eu já comprei a minha passagem para Portugal, saindo de Moçambique Indo para Luanda, uma conexão em Luanda, na Angola, depois Lisboa Mas antes disso, eu vou explicar como fiz para adquirir a passagem no custo que eu adquiri E como foi o processo todo, como foi Vou explicar, vou ensinar como fiz, como foi o trame todo Mas antes pessoal, deixa o like aí, subscreva se não for inscrito Compartilha o vídeo com seu amigo que também está muito afim de comprar aquela passagem Naquele precinho, naquela pinchincha E ajuda o meu canal aqui a crescer Inicialmente, eu já estou procurando a passagem há oito meses atrás Tipo, há oito meses atrás que eu estou procurando a passagem Vendo os preços, vendo os preços Há três, quatro dias, basicamente uma semana Os preços mudaram drasticamente As passagens que eu via, há 40 mil metricais Há 50, há 44, até que o preço base das passagens de Maputo a Portugal O Moçambique e Portugal sempre foram de 46 a 44 ou 50 Isso, comprando diretamente na TAP, TAP Portugal, a linha aérea da TAP Que eu vou direto, o voo que tem de Moçambique para Portugal direto Agora, indo pela Qatar, Airways ou Ethiopia Airlines ou ATAG, a companhia angolana Já os preços são totalmente diferentes E também os voos não são diretos, são mais em conexão É mais com conexão A TAG tem uma conexão A Etiópia tem duas conexões A Qatar, às vezes, tem três conexões Ou, às vezes, duas conexões Mas, comprando o voo direto de Maputo a Portugal Pela TAP, os preços também têm sido bem baixos Mas, nos últimos dias, o preço mudou Porque, o que acontece? O meu visto foi disponibilizado E, para eu poder levantar o visto Eles me exigiram que eu compre a minha passagem de ida E volta Então, para eu poder ter o visto Acabei, tipo, correndo atrás da passagem E, simplesmente, me deparava com preços totalmente absurdos Consoante o meu bolso Consoante o dinheiro que eu tinha para comprar a passagem Eu fui pesquisando, fui pesquisando, fui pesquisando E, acabei, nesse meio de pesquisa Acabei aprendendo mais coisas De como adquirir uma passagem barata A razão pela qual eu estou a vir fazer esse vídeo aqui E vou lhe ensinar de como adquirir uma passagem barata Se você viaja de Moçambique para Portugal Ou, simplesmente, se viaja de qualquer ponto do país Onde você estiver para outro ponto Essas dicas que eu vou trazer para você Aqui nesse vídeo aqui Funcionam também para vocês Inicialmente A dica principal é Se você já vem pesquisando passagem E em seu navegador A dica que eu vou dar hoje é Entra no modo anônimo Ativa modo anônimo no seu navegador E, simplesmente, faz novas pesquisas no navegador No modo anônimo Se você não souber É simplesmente que clica Ctrl Shift N Simplesmente ele abre o modo anônimo Do seu navegador Ou, simplesmente, vem aqui nos três ponteiros No canto direito E aí que vai aparecer o que? Abrir uma nova janela privada Ou, abrir uma nova janela no modo anônimo Então, essa é a primeira dica que eu vou vos dar E, segunda dica que eu vou vos dar Existem vários sites que você pode ir Que funcionam como buscadores de voos Eles oferecem as melhores ofertas Que estão sendo praticadas no mercado atualmente Então, é a Google Google Fight Google Fight Ou Google Voos Dependendo de como você quer pronunciar Google Fight Que é inglês Ou Google Voos Em português É um buscador muito bom Um buscador da Google Que ele simplesmente dá as opções mais caras E também te oferece as opções mais baratas E temos a segunda opção Que é o Skyscanner Skyscanner também É um dos sites que eu usei bastante Para procurar os meus voos Eu quase comprava Uma passagem que a Skyscanner vendeu Que eu encontrei uma passagem de Maputo, Lisboa A 42.000 NK Aí fui fazendo mais pesquisas Fui fazendo mais pesquisas E acabei encontrando uma passagem No precínio Eu vou vos mostrar onde Também encontrei um outro site KQI.com Esse é um site muito bom também É um buscador muito bom Muito, muito, muito bom Que você pode comprar os seus voos Agora, se você acha melhor Não usar os buscadores de voos Você também pode comprar as passagens aéreas Diretamente com o operador do voo Tipo o desenvolvimento da linha Da companhia aérea Por exemplo A TAP tem A TAP Flyer Alguma coisa lá Que você pode comprar Diretamente com a TAP E acumular algumas milhas A Catar também do mesmo jeito Tem a Latam Tem a Gol Tem a Azul Então você pode comprar diretamente Em vez de usar Mas eu aconselho muito Usar os buscadores Antes Que eles oferecem Mostram os preços Tipo Buscam os voos Com mais Preços de custo benefício Possível E lhe oferecem E nesses dias Eu pesquisei Fui pesquisando Fui pesquisando E encontrei Uma opção Bem barata Que é viajar pela TAG Simplesmente A TAG Vem praticar Uns preços Bem no custo benefício A TAG E a companhia aérea De Angola Vem praticar Uns preços Muito no custo benefício Que Simplesmente Você só vai fazer Uma e única conexão Que é saindo De Maputo Para Angola Ou do Brasil Angola Seu destino final Seu destino final Se for Portugal Lisboa Também vai saindo No preço E outra dica Que eu vou dar Para vocês Para você adquirir Voos baratos É simplesmente Ter flexibilidade Na data De viagem Ter uma flexibilidade Na data de viagem Por exemplo assim Você quer viajar De Moçambique Moçambique Para a Europa Assim Ou para Portugal E você não Não está com muito Não está com muito dinheiro Também não está com Muita pressa O destino final Que é Madrid Madrid na Espanha Ou Lisboa Em Portugal Ou Ir para Bélgica E tudo mais Então se você for uma pessoa Mais versátil Que está assim Por exemplo As suas férias Vão ser em janeiro Ou fevereiro de 2023 E você simplesmente Quere passar uma semana Na Europa Na África Na América Onde você estiver Então se você tiver flexibilidade Na data de viagem Melhor ainda Você vai encontrar passagens Passagens bem baratas Bem baratas Simplesmente do que você Ir na companhia aérea Ou no buscador No buscador de voo E colocar lá Vou viajar do dia 10 E volto do dia 15 Ou vou viajar do dia 10 Volto do dia 25 Vou ficar 15 dias Então se você tiver flexibilidade Na data de ida Então melhor ainda Você vai adquirir uma passagem Bem barata Vou fazer uma simulação Para vocês aqui Por exemplo Vou viajar de Maputo MPM Que eu sigo Da nossa MPM Ou vou para a Europa Vou colocar aqui Europa Já me apareceu O continente europeu E venho aqui Semana de viagem Vou viajar em janeiro Vou ficar uma semana Vou colocar Uma ou duas semanas Vou colocar Duas semanas Duas semanas de voo Vou clicar em continuar Vou clicar em continuar O que nós vemos aqui Vocês O que nós vemos Por exemplo Tenho flexibilidade de data Quero viajar para ir Qualquer canto da Europa Tenho flexibilidade de data Para ficar duas semanas Na Europa Posso pagar um preço De 47 mil medicais Com voo direto Para Lisboa Que vem escrito Sem escalas Por exemplo Se eu for para Roma Tenho Posso pagar 60 mil medicais Sem escala Sem escala também Porque Achei com escala Com escala Para Lisboa Depois para Roma Por exemplo A ida Deixa eu mostrar para vocês aqui Por exemplo aqui Mostra aqui Tu viaja dia 26 E volta dia 8 de fevereiro Ao preço de 47 mil medicais Que dá em torno do que? 3 mil e 3 mil e 200 reais Então acredito que eu Essa é a melhor forma De arranjar Passagens baratas Na época A gente está Então Se você Ter flexibilidade Na data de viagem Na data De poder viajar Isso É a melhor dica Que eu vou dar para vocês Não esqueça a dica De abrir navegador anônimo E tudo mais E tudo mais Essa vai ser a melhor dica Para vocês Tenha flexibilidade De data de viagem A não ser que você Tenha dinheiro E também tenha Algo muito importante Fazer naquela data E seja muito importante Viajar naquela data Ou Às vezes Também tem uma dica Que eu vou dar para vocês Às vezes compensa Comprar a viagem direto Que acaba sendo Totalmente muito barato Ou às vezes Compensa também Comprar o voo Com escala Agora vou Vou mostrar para vocês Como eu encontrei A minha passagem barata A minha passagem barata Comprei a 37 mil Metricais 37 mil Metricais Que deu em torno De 3 2 920 reais A passagem de ida e volta Eu comprei pela TAG Que é a companhia Aérea Angolana Deixa eu mostrar TAG A TAG Eu encontrei esse preço Muito baixo Porque A TAG está com uma promoção De 49% De desconto De desconto Em todos os voos Nacionais E internacionais Eu não sabia disso Acabei me deparando Com esse anúncio No instagram Bem na época Que eu estava precisando Comprar a passagem Comprar a passagem No meu voo E fui pela TAG Simplesmente O voo É muito barato Mas também Vai ser bem Caçativo Porque o que acontece Ter uma Terei uma escala na Angola De Moçambique Para Angola São 30 São 3 horas Apenas de voo E simplesmente Do meu voo De Angola Para Portugal Que é Luanda Lisboa O meu próximo voo Será em 18 horas Depois Basicamente Eu vou chegar na Angola Vou ter que esperar 18 horas Para pegar o meu voo Eu acho Por isso que Acabou barateando muito A minha passagem Agora se você não tem Se você tem pressa De chegar Eu aconselho Você vir Encontrar os voos Que fazem conexão direta Para Lisboa Por exemplo Uma das opções A TAP A TAP Faz conexão direta Para Lisboa Ou Porto Pode o que? Pegar a passagem Mas se você Não tiver muita pressa Assim Tiver paciência E está mesmo Precisando economizar Uma grana Está aí Pode fazer a opção De ir pela TAG A TAG Também tem opções boas Saindo do Brasil Para Portugal Tem preços Totalmente Preços de sobrilho Preços de primo Preços mesmo Familiar E por isso que acabei Tendo Decidindo Viajar Pela TAP Porque é a única passagem Basicamente Foi a única companhia aérea Que eu consegui achar A um preço Totalmente Baixo Os preços que eu encontrava Pela TAP Era simplesmente Acima de 800 euros Acima de 700 euros Digo eu Mil euros Então Acabou não compensando Ter que pagar mil euros Numa passagem Econômica Embora que seja Direta E que simplesmente Você não vai ter Muito Vai ser muito Caçativa Mas acaba sendo Muito cara Para o bolso Então eu preferia Pegar o voo Pela TAG Se você for a comprar Esse voo Se você for a comprar Passagem Pela TAG Então Me aproveitar Porque eles estão Em promoção A promoção De Termina dia De quando? Deixa eu ver aqui Termina dia 2 De novembro Então tem mais 3 dias De Hoje é 30 Tem mais 3 dias De De promoção Que você pode adquirir A tua passagem Então é isso aí Foi mais ou menos O vídeo para vocês Espero que tenha gostado Foi uma explicação Bem assim Mas espero que tenha entendido Foi basicamente As estratégias Que eu usei Eu fui pesquisar Em várias companhias Vários Buscadores Várias agências De viagem Fui comparando os preços Todos os dias Sempre fui Monitorando os preços E acabei me deparando Com essa grande promoção E me deparei Com esse preço Bem baixo Deixa o like Se você gostou Do vídeo Se você comprar Uma passagem aérea Usando as minhas dicas Deixem nos comentários Também Se você Usa essas dicas Que eu dei aqui Deixem nos comentários Lembrando para vocês Que esse será O meu primeiro voo Internacional Então Vamos Espero que seja bom E vamos lá Se bem que Tipo assim Se você Eu não tenho um parâmetro De comparação De como é Viajar de voo Então Simplesmente A minha primeira Vez Vai ser tipo Wow Que maravilha Talvez da segunda A terceira vez Eu vou ter um parâmetro De comparação De opções De como que eu Quero viajar Então como meu primeiro voo Então Não vai ser muito Um bike Tipo Para mim Tudo vai ser normal Então Tamo ai Meu voo Nos próximos vídeos Vou explicando Quando Quando sai o voo E tudo mais Vou mostrar como faz o shake Na tag E tudo mais É isso ai Deixa o like Subscreva-se no canal As notificações Para não poder ver vídeo Aqui no canal Estamos juntos Até a próxima Tchau